E o Vasco tem de volta Antônio Lopes agora numa função de coordenador, algo do gênero E coloca Ramon Menezes, ex-jogador do próprio Vasco Que vinha atuando como auxiliar técnico na função de treinador Bem, quando ele vai começar a treinar o time pra valer Ninguém sabe, porque isso depende da volta dos treinamentos e da volta do futebol E diante da pandemia de coronavírus, você tem várias estimativas, projeções Mas certeza, ninguém tem certeza de absolutamente nada Faz todo sentido que o Vasco não contrate agora um profissional Diante de sua terrível situação financeira Porque ficaria por dois, três, sei lá quantos meses pagando salários de um técnico Que não poderia começar a trabalhar pra valer Então, ganhar tempo é até do jogo O que podemos questionar é a escolha de Antônio Lopes Um profissional já muito rodado, já veterano Que nos últimos tempos não mostrou nada de tão especial assim Pra ser, digamos assim, um dos comandantes de uma reviravolta Que o Vasco tanto espera, da qual tanto necessita E o Ramon, que não tem nenhuma experiência como técnico Atuou como auxiliar desde o ano passado Mas não assumiu pra valer o time, não traduou o time de base Ou seja, não é uma pessoa... Vamos dar um exemplo Não é um cara tão testado ali no dia a dia Como o Fábio Carilli, que por anos foi o auxiliar técnico De diferentes treinadores no Corinthians E quando assumiu, se saiu até bem Tampouco como foi o Zé Ricardo no primeiro bom momento do Flamengo Mas ele já tinha experiência da base, pelo menos O Ramon não Então o Ramon Menezes vai assumir essa função Pode se revelar um ótimo técnico Pode ser um fiasco Pode ser mais um, mais do mesmo Não se sabe exatamente qual o perfil dele como técnico Quais são as ideias Não se sabe O Vasco faz uma verdadeira aposta sem ter dinheiro Pra ver o que acontece Justamente por não ter dinheiro Acaba fazendo essa aposta Mas é um momento muito delicado E um risco muito grande Porque evidentemente o Vasco precisaria Ou precisará em algum momento De um técnico que tenha um pouco mais De experiência, vivência E que seja capaz de tirar Dos jogadores do elenco atual Aquilo que eles podem oferecer Até um pouco mais Pra que o Vasco possa ser forte o bastante E possa, pelo menos, não correr risco De rebaixamento pra segunda divisão E a partir daí, quem sabe Pensar em voos maiores Na temporada confusa Essa temporada 2020 Que não sabemos exatamente como vai se desenvolver Muito menos quando irá retornar Saudações